E aí pessoal, estou aqui com mais um vídeo e hoje pessoal, estou aqui para ajudar vocês com um probleminha que muita gente está tendo. Muita gente está tendo dificuldade de abrir fotos no Windows, está um pouco lento, demorando para abrir as imagens. Então estou aqui com uma dica rápida que vai ajudar muita gente, principalmente a galera que não tem um PC muito forte e tal. Então quando vai abrir as imagens, às vezes demora até 20 segundos para carregar a imagem e coisa que não acontecia nas versões antigas do Windows. Por exemplo, o Windows 7, quem usava e agora migrou para o Windows 10, quando vai tentar abrir a imagem, a imagem demora muito para abrir em muitos computadores. No meu aqui não tem muito isso, mas eu percebo que também tem uma lentidão que não acontecia antigamente. Vou tentar abrir aqui para exemplificar, dar uma tela preta, demora um pouco, até abrir rápido dessa vez, mas nem sempre faz isso e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? É que vou tentar ensinar aqui rapidão como é que a gente faz para abrir isso aqui em menos de um segundo, no caso. Se a gente for mostrar em vários computadores, vai estar muito lento, mano. Então, sem mais olhe longas, a solução que a gente tem aqui é que esse programa de abrir fotos do Windows 10, ele é muito pesado. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que baixar um programinha aqui que vai substituir esse programa, né? Esse visualizador de imagens, a gente vai substituir por outro, no caso, né? Então, sem mais olhe longas aqui, a gente vai baixar e instalar rapidão. A gente pode digitar aqui, InfraView, né? Desculpa o meu inglês. A gente vai baixar aqui a versão do seu PC e tal. A gente pode vir aqui em Download, né? Se o seu computador for 32 bits ou 64 bits, a gente clica aqui e seleciona a opção. Se você não souber, né? Geralmente a galera já sabe, né? Mas se você não souber, você pode vir aqui rapidão no Explorador de Arquivos. Clica aqui em Computador, Propriedades. E aqui você vai ter as informações, no caso. Bem aqui você vai ter o tipo de sistema, a gente vai ter aqui, 64 bits, né? No caso o meu é 64 bits, o seu pode ser 32, né? Pronto, aí você já vai saber aqui, muito fácil, né? No caso o meu é 64, então a gente vai vir aqui, 64 bits, e vai baixar a versão. Ele é muito leve, mano, né? Ele é feito pra computadores muito levinhos e tal, que tem dificuldade de baixar. Beleza, selecionou aqui a opção que você quer. A gente vem aqui embaixo agora, né? E a gente vai baixar aqui o... Deixa eu ver... Aqui é inglês, né? Esse aqui... Esse aqui é alemão, é russo, não sei. A gente vem aqui, baixa a opção inglês, não tem português, mas não tem problema. Selecionou aqui, a gente vem salvar arquivo. Pode ver que é 1 mega, né? O visualizador aqui é 1 mega, a gente vem aqui, executa. Pode aceitar aí. Pronto, aqui você pode escolher aqui o lugar que você quer pra instalar, mas pode vir avançar aqui, normal. Aqui você vai escolher todas as intenções aqui, né? Pra associar a tudo mais aqui, mas eu vou avançar aqui também. E aqui a gente pode deixar assim. E vai instalar aqui rapidão. 1 mega, já instalou, né? Você já pode perceber o quão leve é que ele instala assim um piscado de olhos. Beleza, pessoal. A gente já tem aqui o visualizador, né? Olha só a velocidade que ele abre, né? Agora, pessoal, a gente vai associar o visualizador às imagens, no caso, né? Que ele ainda tá com aquele. Ao abrir, a gente clica com o botão direito, né? E vem aqui em abrir com, né? Escolher outro aplicativo. E a gente vai procurar aqui ele, né? A gente já encontra ele aqui. Pronto, a gente seleciona. E usar sempre, usar este aplicativo para abrir arquivo de JPG. Pronto. Olha só a velocidade que abriu, mano. Eu só cliquei e já abre. E, pessoal, um pequeno detalhe aqui é que se ele não aparecer aqui nessa parte aqui, a gente vai localizar ele aqui. A gente vem aqui embaixo, em mais aplicativos, né? Desce mais um pouco. E vem aqui em procurar outro aplicativo nesse PC. A gente clica. Ele vai abrir essa janela. E a gente pode vir aqui em área de trabalho, né? Que tá bem aqui. A gente aperta e seleciona. Aí, pronto. Ele já vai abrir desse jeito também, né? Incrível, né? No meu PC, assim, não vai haver uma diferença gritante, né? Mas, pra muita gente, isso aqui, mano, vai ser, tipo, de, às vezes, 20 segundos pra meio segundo, né? Então, espero ter ajudado aí a quem tá com esse problema, né? Foi um vídeo muito rápido e tal. Uma dica rapidona. Mas, é uma coisa que vai ajudar muita gente que tem um PC mais leve, né? E é isso aí, pessoal. Falou! Falou!